Esse campus é motivo de muito orgulho aqui para a região. Eu posso dizer isso para vocês, porque já faz alguns meses que eu estou ocupando essa função. Mas, para além do cargo, enquanto diretora, eu faço parte da história desse departamento aqui na região. Um departamento que já tem 16 anos contribuindo com o desenvolvimento aqui do território Costa do Descobrimento. A gente sabe que a Universidade do Estado da Bahia é uma universidade que tem uma vocação importante para o desenvolvimento regional dos diversos territórios de identidade onde ela está situada. É uma universidade que tem uma realidade multicamp, que faz dela uma universidade singular na sua forma, na sua formatação. Hoje nós somos 29 departamentos espalhados pelos territórios de identidade no Estado da Bahia. Isso é muito para uma universidade. E a gente tem muito orgulho de dizer que, por mais que hoje estejamos felizes com a chegada das universidades federais, a gente precisa reconhecer que é uma dívida histórica, inclusive, da educação no nosso país, o tanto que essas universidades federais trarão o desenvolvimento para a região. Mas a gente não pode deixar de falar que, enquanto dessa ausência das universidades federais, quem, de fato, contribuiu para que o Estado da Bahia pudesse desenvolver em termos de políticas públicas, de pesquisas, de fomento a diversos projetos, de fato, foi a UNEB, a Universidade do Estado da Bahia, que nasceu com essa vocação. A UNEB tem mais de 30 anos, portanto, contribuindo para o desenvolvimento do nosso Estado. Aqui, especificamente, se tratando do Campos 18, o que a gente pode dizer? É um departamento pequeno, mas extremamente ousado. São 16 anos aqui na região, contribuindo de forma significativa, num primeiro momento, para a formatura de professores, formando professores para a educação básica. Hoje, nós temos consolidados dois cursos de licenciatura, que colocou-se no mercado de trabalho, sobretudo na educação básica, professores da área da língua portuguesa e professores de história. Muitos desses nossos egressos, alunos do nosso departamento, espalhados pelas diversas escolas municipais e estaduais na região. Então, isso é um grande legado do Campos 18. De uns anos para cá, chegamos também com os bacharelados, turismo e agora com o bacharelado em administração, sem dúvida, com potencial agregado, que vai contribuir muito, cada vez mais, para o desenvolvimento da nossa região. E isso é motivo de muito orgulho. Eu falo desse lugar hoje, de gestora desse departamento, com a responsabilidade de fazer chegar nos diversos espaços a vocação do nosso departamento. A gestão hoje tem, eminentemente, como, eu poderia dizer, plataforma de governo, a possibilidade de a gente estar fazendo uma gestão integrada. Então, a partir daí, a gente pensou numa parceria direta com a comunidade local. Então, nós estamos buscando isso, sobretudo no sentido de a gente qualificar cada vez mais os projetos, buscando parcerias, com ponto de cultura, como é o caso aqui agora, trazendo os nossos dois cursos de pós-graduação, que inaugura uma nova vocação do departamento, que ao longo desses 16 anos se consolidou com os cursos de graduação e agora atua também na pós-graduação. A gente não pode deixar de falar de uma pós-graduação que está sendo, assim, a menina dos olhos do departamento e também da universidade, pelo pioneirismo dela, que é os estudos transdisciplinares em cultura. Nós temos hoje um seleto grupo de estudantes desse curso de cultura, de estudos transdisciplinares em cultura, e que, na verdade, assim, a expectativa é grande. Grande para os desdobramentos disso, para a região, nos diversos espaços, entendendo que o nosso departamento, ele tem uma vocação muito grande com o viés da cultura, transversalizado pela cultura nos diversos cursos, isso ninguém duvida disso, é uma vocação do nosso departamento, até porque é uma vocação da região. Se a gente parar para analisar, o Campus 18 está situado na Costa do Descobrimento. Isso diz muito. Nós temos um legado cultural, um legado histórico muito próximo e que nós, enquanto universidade, temos todo o potencial, todo o know-how para qualificar cada vez mais, para buscar projetos que vão empreender cada vez mais esse local, esse local onde nós estamos situados, que é desse lugar que falamos. Há uma expectativa muito grande, portanto, da universidade com a possibilidade hoje de avanço do nosso departamento. Acredito que toda a comunidade local, acho que os oito municípios já devem ser conhecedores de que uma luta histórica nesses 16 anos para a sede própria se torna agora uma realidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto